Suponhamos que temos amoníaco-casoso. A fórmula química é NH3 e é um gás, por isso é que temos este guia entre parênteses. E juntamos, combinamos-o com oxigênio, oxigênio molecular, que é também um gás. E esta reação produz monóxido de nitrogênio, NO, monóxido. Só temos um oxigênio. Também é um gás e também é conhecido por óxido nítrico. Não o confundam com óxido nitroso. Vou escrever a fórmula química do óxido nitroso, N2O, que também é conhecido por gás hilariante. Bem, não quero desviar muito a vossa atenção. Temos de nos concentrar neste exercício. Temos óxido nítrico ou monóxido de nitrogênio. É uma substância poluente. Acho que está presente no fumo de cigarros. Acho também que é usado pelo corpo humano. Podem fazer uma pesquisa na internet. O amoníaco é bastante usado como fertilizante e já conhecem bem o oxigênio. Esta reação também origina água, por isso mais H2O. E sabemos que temos 34 gramas de amoníaco. Começamos pelo amoníaco. 34 gramas de amoníaco. E temos 32 gramas de oxigênio. 32 gramas de oxigênio. 32 gramas da molécula de oxigênio O2. A pergunta é, quantos gramas de monóxido de nitrogênio ou monóxido nítrico vão ser produzidos? Isto é, quanto NO é que vai ser produzido em gramas? Então isto é um problema de estequiometria. A primeira coisa a fazer é confirmar que temos uma equação acertada. E se repararem, a nossa equação não se encontra acertada nem de perto nem de longe. Vamos confirmar que não está acertada. Temos um nitrogênio aqui e temos um nitrogênio ali. Até agora parece que está acertada. Não se esqueçam, devemos começar sempre pelas espécies mais complicadas, deixando as moléculas constituídas por um só elemento para o fim. Porque as podemos acertar no fim sem alterar mais nada. Hidrogênio? Temos três hidrogénios do lado esquerdo. Do lado direito temos dois hidrogénios. Temos dois hidrogénios. Vamos ver como é que podemos ficar com três hidrogénios do lado direito. Se multiplicarmos isto por 1,5, 1,5, agora temos três hidrogénios deste lado. 1,5 vezes 2. Agora temos três hidrogénios do lado direito. Isto está a correr bem. Temos dois oxigénios do lado esquerdo. Quantos oxigénios temos do lado direito? Temos um oxigénio aqui e temos um oxigénio nesta molécula. Mas temos 1,5 moléculas, ou seja, temos 1,5 oxigénios mais um oxigénio. Temos 2,5 oxigénios do lado direito e só temos dois nesta molécula. Então, o que temos de fazer? Como é que vamos poder ficar com 2,5 oxigénios aqui? Bem, se multiplicarmos por 5 sobre 4 ou 1,25. 5 sobre 4 vezes 2 é igual a 5 sobre 2, que é 2,5. Agora temos 2,5 oxigénios. 5 sobre 4 vezes 2 é igual a 2,5. 1 mais 1,5 também é igual a 2,5. Ainda não acertámos a equação. Não podemos deixar esta equação com estes números decimais estranhos. Vamos reescrevê-la. Se nos quisermos livrar deles todos, podemos multiplicar toda a equação por 2. Não, por 2 não. Temos de multiplicar toda a equação por 4 para nos livrarmos deste 4 no denominador. Multiplicamos toda a equação por 4. Temos 4 moléculas de amoníaco. Podemos interpretar isto em termos de moles. Agora estou a pensar em termos de moléculas individuais, mas podemos dizer que temos 4 moles de amoníaco. 4 vezes 6, vezes 10, levantado a 23 moléculas de amoníaco. De uma forma ou de outra, o resultado é o mesmo. Espero que comecem a perceber a utilidade de mole. Mais 5 moléculas de... Estou a pensar em termos de moléculas individuais, para já. Mais 5 moléculas de oxigénio molecular. E não se esqueçam, estamos a calcular isto. Estamos a calcular isto. Esqueci-me do que ia dizer. Estamos a multiplicar tudo por 4. É isso que estamos a fazer. Isto dá origem a 4 moles de monóxido de nitrogênio. 4NO mais... Multiplicamos ambos os lados por 4. Por isso, mais 6 águas. 6H2O. Está feito. Estamos a ganhar prática em acertar equações. Vamos voltar ao exercício inicial. Temos 34 gramas de amoníaco. 34 gramas desta substância. O que temos de calcular é quantas moles de amoníaco temos. Qual é a massa atómica do amoníaco? A massa atómica não. Qual é a massa molecular relativa do amoníaco? Nitrogênio. Imaginemos que temos nitrogênio 14. O seu número de massa é 14. O oxigênio tem... Não. O hidrogênio tem um número de massa de 1. Então, cada nitrogênio tem uma massa atómica relativa de 14. E os hidrogênios têm uma massa de 1. Não se esqueçam. O hidrogênio é um pouco estranho. Não têm neutrões. Ou, pelo menos, não os têm na sua forma mais habitual. O seu número de massa é 1. É constituído por apenas um protão e um eletrão na sua forma neutra. 3 vezes 1, certo? Temos 3 átomos de hidrogênio. Então, a massa molecular relativa de uma molécula de amoníaco é igual a 14 mais 3. É igual a 17. Ou, outra forma de escrever isto, se uma molécula de amoníaco tem a massa molecular relativa a 17, então uma mol. Uma mol de amoníaco tem quantos gramas? Tem 17 gramas. 17 gramas. Quantas mols de amoníaco temos? Temos 34 gramas de amoníaco. Uma mol são 17 gramas, por isso temos 2 mols, certo? 34 é igual a 2 vezes 17. Temos 2 mols. Temos 2 mols de amoníaco. Vamos ver quanto oxigênio temos. Ou quanto oxigênio molecular temos, neste caso. A massa atómica relativa do oxigênio é 16, certo? A massa do oxigênio atómico. Temos de ter cuidado porque às vezes as pessoas dizem que tem 32 gramas de oxigênio quando estão a falar de oxigênio molecular, certo? Quando se fala de oxigênio, temos de ter a certeza se estamos a falar de oxigênio molecular ou atómico. O valor da massa atómica relativa do oxigênio é 16. Podemos confirmar isto olhando para a tabela periódica aqui em baixo. Qual é a massa molecular relativa da molécula diatómica O2? Bem, tem 2 oxigénios, por isso vai ser 2 vezes 16, que é igual a 32. Uma molécula de O2 tem a massa molecular relativa a 32. Ou, uma mol de O2, quantos gramas tem? Bem, se uma molécula tem a massa molecular relativa a 32, então 6 vezes 10�23 dessa molécula tem o mesmo valor em gramas, 32 gramas. Então, quantas mols de oxigênio temos? Temos exatamente 32 gramas de oxigênio, que é exatamente 1 mol. Então, temos 34 gramas de amoníaco, que são 2 mols. Vou escrever isto com uma cor mais forte. Temos 2 mols de NH3 de amoníaco e temos 1 mol, 1 mol da molécula de oxigênio. Agora, quando olhamos para esta reação, para cada 4 mols de amoníaco precisamos de 5 mols de oxigênio. Ou, para cada 5 mols de oxigênio precisamos de 4 mols de amoníaco. Há aqui algo estranho. Normalmente, precisamos de mais mols de oxigênio do que de amoníaco. No nosso exemplo, temos menos mols de oxigênio do que de amoníaco. Temos menos oxigênio do que precisávamos para todo este amoníaco, certo? Num mundo ideal, se tivéssemos 2 mols de amoníaco, devíamos ter 2,5 mols de oxigênio, certo? A razão entre o amoníaco e o oxigênio... Vou escrever isto de uma cor diferente. Isto está a ficar monótono. A razão entre o amoníaco, NH3, e o oxigênio na nossa equação acertada... Vou pô-la dentro de um retângulo para não se esquecerem de que esta é a parte mais importante do que escrevi. A razão entre NH3 e O2 nesta reação é 4 dividido por 5, certo? Se nos dão 2 mols de amoníaco, isto significa o quê? Se nos dão 2 mols de amoníaco, de quantas mols de oxigênio é que precisamos? Precisamos de 2,5 mols de oxigênio, certo? Seja lá isto quanto for. Isto está certo? Sim, 4 quintos, 1,25. Se multiplicarmos ambos os números por 2, obtemos 4 quintos. Precisamos de 2,5 mols. Mas nós não temos 2,5 mols de oxigênio. Só temos 1 mol de oxigênio. Por isso, o oxigênio vai ser o reagente limitante desta reação. Reagente limitante. Não temos oxigênio suficiente. Temos muito amoníaco, mas não temos oxigênio suficiente para reagir com ele. Este é o reagente limitante. Reagente limitante. Como eu disse antes, o reagente limitante é o reagente que limita a reação, que impede que a reação continue. O oxigênio é o reagente limitante. Sobra amoníaco. O amoníaco encontra-se em excesso. Uma vez que temos 1 mol de oxigênio, quantas mols de amoníaco reagem com ela? Quantas mols de amoníaco reagem? Esta reação será algo deste género. Só temos 1 mol de oxigênio. Em vez de 5 ou 2, temos 1 ou 2. Não confundo isto com 10. Vou usar uma cor diferente. Temos apenas 1 ou 2, em vez de 5 ou 2. Qual é a quantidade de amoníaco que vai reagir? Bem, a razão é 4 para 5. Por isso temos 0,8 amoníacos. 4 está para 5, como 0,8 está para 1. Basicamente, se dividir esta equação toda por 5, obtemos a reação que vai ocorrer. Isto a dividir por 5 é igual a 0,8 óxido nítrico ou monóxido de nitrogênio. Mais 6 sobre 5 mols de H2O. A pergunta inicial era quantos gramas de óxido nítrico vamos obter ou de monóxido de nitrogênio? Quantos gramas vamos obter? Temos 1 mol de oxigênio, 0,8 mols de amoníaco e vamos obter 0,8 mols de óxido de nitrogênio. Desculpem, de monóxido de nitrogênio, certo? Porque só temos 1 oxigênio, 0,8 mols de óxido nítrico ou monóxido de nitrogênio. Qual é a massa atómica, a massa molecular, relativa do monóxido de nitrogênio? O nitrogênio tem massa atómica relativa a 14. O oxigênio tem 16, certo? Já vimos isto antes, mas podemos confirmar. O oxigênio tem 16 e o nitrogênio tem 14. Então, uma molécula de monóxido de nitrogênio, uma molécula de monóxido de nitrogênio possui massa molecular relativa a 30. 1 mol. 1 mol, ou 6,02 vezes 10, levantado a 23 moléculas de monóxido de nitrogênio, terá 30 gramas. E quantas mols obtivemos nesta reação? Porque o oxigênio era o reagente limitante, só tínhamos 1 mol de oxigênio. Por causa disso, só obtivemos 0,08 mols de monóxido de nitrogênio. 0,08 mols de monóxido de nitrogênio. 1 mol são 30 gramas, por isso, 0,08 mols de NO é igual a 0,08 vezes 30, que é igual a 24 gramas. 24 gramas. Vamos obter 24 gramas de monóxido de nitrogênio. E podem perguntar, só estamos a usar 0,08 mols de amoníaco. Inicialmente tínhamos 2 mols de amoníaco. Tínhamos 2 mols de amoníaco. Se tínhamos 2 mols de amoníaco, o que acontece ao resto do amoníaco? Assumindo que misturamos tudo muito bem, vão sobrar 1,02 mols de amoníaco. Vamos obter 24 gramas de óxido de nitrogênio. Usamos 0,08 mols de amoníaco. E vamos ficar com 1,02 mols de amoníaco. Se quisermos, podemos calcular quantos gramas de amoníaco são. São 17 gramas. E depois multiplicamos isso por 1,02. Seja como for, espero que tenham achado isto interessante. Se acharem isto um pouco confuso, vejam novamente o vídeo. Parem o vídeo e tentem resolver o exercício vocês próprios. Mas acho que tudo isto deve começar a fazer algum sentido. Acho que a parte complicada será apenas a conversão entre mols e gramas. Tenham atenção a essa parte e tentem perceber bem a estequiometria. Se o amoníaco e o oxigênio estão na razão de 4 para 5, vai haver sempre menos amoníaco do que oxigênio. Se tivermos apenas uma mol de oxigênio, teremos de ter menos de uma mol de amoníaco, mesmo que inicialmente tivéssemos duas. O oxigênio, neste exemplo, era o reagente limitante desta reação. Imaginemos que tínhamos, não sei, 10 mols de oxigênio e 2 mols de amoníaco. Neste caso, o amoníaco seria o reagente limitante desta reação. Assim teríamos oxigênio mais do que suficiente, porque para 2 mols de amoníaco só precisamos de 2,5 mols de oxigênio. Por isso, 10 mols seriam de mais. Seja como for, até ao próximo vídeo. Seja como for, até ao próximo vídeo.